O jornal O Globo noticiou que Inácio colocou diversos petistas, diversos petistas, ali numa sala fechada e acabou com eles. O cara estava extremamente irritado, lavando roupa suja e é assim que deve acontecer, salas fechadas, é que vazou, que vazou, ninguém vai confirmar, mas a Globo que noticiou, descascando todo mundo. Tamanho o desespero. Estão vendo, diminuiu, acabou, extinguiu, partido, sumiu, sumiu. E agora, para ele tentar convencer boa parte da população que ele é o dono das ruas, para isso, a gente está vendo, mostrei aqui diversos vídeos ontem, lá no Ciro de Nazaré, foi um vexame final de semana. Vocês estão preparados para desembolsar 450 milhões de reais para dar para o MST? Ele está preparando esse presente para o MST, porque só tem o MST, ele tem o MST, sindicatos e alguma massa de manobra de estudantes. Estão preparadinhos? Pois bem, saiu vários escândalos aí agora. A Globo que acabou noticiando tudo. O tal do Lauro Jardim. O cara está desesperado, desesperado. Nas ruas não consegue nada. Vai ter que socar dinheiro na militância. E aí ele fica mais exposto, as notícias estão saindo, as notícias estão sendo reveladas para o Brasil inteiro. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Tudo, tudo, tudo. Compartilha muito. Você quer mostrar tudo que ele vem fazendo de ruim para esse país? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, como nunca compartilhar, no WhatsApp, no Tele, no Facebook. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Compartilhe aí que ajuda demais. É importante, meus amigos. Já aproveita, só para não esquecer, tem Instagram? Deixa eu fazer parte da nossa família não. O link está aqui logo abaixo. Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas, e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos a disposição em toda a planilha do curso que você vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Tiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Tiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já em alguns dias de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais. Aqui, pessoal, parabenizou ela. Parabéns, Marias. Sem dúvida, seus esforços e sua dedicação valeram a pena. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda. Tenha uma aula gratuita para todo mundo, para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo, acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. A Globo. Após o primeiro turno, Lula lavou roupa suja e criticou até o próprio governo. Isso porque, na imprensa, ele fala que o governo vai bem, o melhor governo que já existiu na terra. Na terra, né? Lula lavou roupa suja com petistas, criticou o próprio governo. Irritado, lavou toda a sugeraiada aí com os líderes na primeira reunião após a eleição final de semana passada. Aos petistas, falou que o partido precisa de mudança na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema. Não deixou pedra sobre pedra, ao descer a borduna na comunicação do governo. A propósito, o titular da SECON, tal do Paulo Pimenta, não estava na reunião. Você pode tentar de tudo, virar de cabeça para baixo, para os lados, aonde ele quiser. Acabou o PT. Quem sustenta o PT hoje? Vocês sabem muito bem quem sustenta esse partido. E não é o povo. Não é o povo. Uma imprensa que precisa receber milhões para poder falar bem dele, ninguém suporta ele. E a gente sabe a outra parte e tal. A democracia não nos permite ficar falando muito. A democracia. Mas se não fosse essa democracia tão expressiva, ele jamais estaria aí. Venezuela começou a soltar todos os podres dele. A gente viu o procurador ontem. O cara mandando o mi nele. Mandando o mi. E está tudo muito bem revelado, bem mostradinho para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Acabou. Ele pode mudar a linguagem. Fazer de um tudo. Fazer de um... Não engana mais. É que pelas coisas que acontecem nesse país, a gente não pode... Vamos frisar. Não podemos falar. Porque senão aí acaba mesmo de vez. Acaba de vez. Que se falou, vai preso ou se não, perde a rede social. Assim. Porque... Pode falar a linguagem que for. Você está preparado para pagar 450 milhões de reais para o MST? Os caras que destroem propriedade privada. Os caras que invadem. Toma o que não é deles. Vocês estão ainda... Depois de tudo que eles fazem, ainda dá mais 450 milhões para eles. É para a companheirada. O aumento dos impostos. Imposto, imposto, imposto. É para isso. É para isso que ele quer. O dinheiro nosso. Olha a barbárie. Governo Inácio vai investir... Investir. De certo, investe alguma coisa neles, né? 450 milhões de reais na compra de terras para a reforma agrária. Essa é uma demanda antiga do MST. que já criticou a gestão de Inácio no primeiro ano de mandato. O sujeito aí do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira. Aquele que entrou no lugar do Marçal pela canetada do Lewandowski, que hoje é ministro do governo. Que o Lewandowski falou assim, ó... Pablo Marçal, isso eu tenho que falar. Eu preciso falar aqui, que é o fato que aconteceu. Teve 240 mil votos, você está fora. O outro teve 120, menos da metade, você está dentro. Que é do PT, Paulo Teixeira. Ele declarou aqui que o governo vai usar 450 milhões. Até o fim do ano agora. Até o fim do ano. Por isso que ele está desesperado pegando imposto. Imposto, imposto, imposto. Até o momento, ele já usou 200 milhões. No esboço do programa, estimava usar 520 milhões esse ano. No lançamento do programa, ele previu assentar 295 mil famílias. Dessas 74 mil, seriam novas e 221 mil já reconhecidas ou regularizadas em assentamentos existentes. Torra tudo que não é deles. Afinal de contas, não é do bolso dele que sai. É dos marmitas aqui. Para ver se ele consegue ter um respiro. Porque até o MST estava abandonando ele. Até o MST. Porque senão, muitos candidatos dele tinham ganhado. Com toda a massa de manobra. Com tudo que eles jogam na mão da militância deles. Eles sobrevivem assim na política. E Bolsonaro, despretensiosamente, os seus candidatos... Eu estou falando de Nordeste. Vocês estão vendo a campanha que o André Fernandes está fazendo no Nordeste? Alguém está observando aí? O Nordeste, Fortaleza. Meus amigos daí, que me acompanham, tem muita... Quarta maior audiência. Eu acho que vocês nunca viram um candidato assim lá, né? Com essa alegria e espontaneidade toda do povo, né? O André está carregando multidões através de multidões. O André está parecendo o Gustavo Lima da política. Lá em Fortaleza, o André está parecendo o Gustavo Lima da política. Olha isso aqui. Estão vendo? Olha só. Se você colocar o Gustavo Lima hoje pareado com o André... Ó, capaz de tapar uma pau, hein? Estou bem amostradinho aqui, ó. Quer mais imagem? Olha isso aqui. Um estádio todo. Um estádio todo. aclamando o André. Olha aqui, ó. Quem é a voz do... Quem é o Vozão não vota no Leitão. Vozão é a torcida. Nela é uma cidade de Fortaleza, torcida do Ceará. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Quem é o Vozão não vota no Leitão, que é o candidato adversário do André. Nós nunca vimos isso. Isso aí é um estádio inteiro para o próximo prefeito da cidade de Fortaleza, o Andrezinho. Olha aqui, do PL. Do PL Raiz. Do PL. Está aqui. Gente, vai ter uma mudança drástica nos quadros eleitorais. A hora que terminar no dia 27 de domingo e tal, a gente vai ver uma coisa fenomenal. Porque eles não conseguem mais enganar ninguém. Olha o que esse baiano relata aqui. Só falou verdades. Só falou verdades. É muito importante você ouvir atentamente o que esse representante do Nordeste fala sobre o Nordeste. Vai se libertar. Vai se libertar. Escutem atentamente. É importante demais. Ninguém tem paz na Bahia. É 20 anos de PT. Está no terceiro governador da Bahia. A Bahia hoje é o retrato daquilo que o PT quer fazer no Brasil. Está vendo? E nem é tudo. É só um começo. Então não tem emprego. Comércio falido. Assalto todo instante. Bairro Nobre. Rola tiroteio de fuzil. Seis horas da manhã. Meu querido, não se compara Rio de Janeiro com Bahia, não. A Bahia hoje é um dos piores estados do Brasil. E o pior do Nordeste. Está entendendo? Está feia a coisa da Bahia. Não tem emprego. Comércio falido. Assalto todo instante. Você não bota o pé na porta de casa. Ninguém fica no ponto de onde, esperando onde. As pessoas ficam dentro de casa. Ficam dentro de suas casas. As pessoas ficam nas portarias. Aqueles condomínios que é na beira da pista. O ponto é lá na frente. Ninguém vai para o ponto. O motorista de onde já sabe. Para na porta da casa da pessoa. E pega a pessoa. Porque se a pessoa for para o ponto, é assaltado. Ninguém tem paz na Bahia. É 20 anos de PT. Está no terceiro governador da Bahia. A Bahia hoje é o retrato daquilo que o PT quer fazer no Brasil. E nem é tudo. É só um começo. Então não tem emprego. Comércio falido. Assalto todo instante. Bairro Nobre. Rola tiroteio de fuzil. Seis horas da manhã. Na Barra. Na Graça. Está entendendo? Então assim. Delegacias é assaltada. Posto médico é assaltado. Hospital é assaltado. Ambulância do SAMU. Ambulância do SAMU. Funcionário do SAMU. Ninguém quer ser funcionário do SAMU na Bahia. Funcionários do SAMU são assaltados. Ele vai socorrer. A pessoa é assaltado. Para funcionar. Para a ambulância do SAMU ir em um lugar. Dar um socorro a alguém. Tem que chamar a polícia. Uma viatura da polícia para ir seguindo. Então assim. Acabou a Bahia, querido. Acabou a Bahia. Destruiu. 20 anos de IPT na Bahia. Na época da SAMU Leto. Do Antônio Carlos Magalhães. Bandido não se criava na Bahia. Mas hoje em dia. Desgraçou tudo. Não tem emprego. Começa falido. Violência. Sabe. Todo mundo assaltado. Todo mundo. Ninguém considera ninguém. A viatura da polícia. Todo dia toma bala lá na Bahia. Ser policial na Bahia. Hoje é um. Ninguém quer ser policiais. A policiais tem que lavar as fardas no banheiro. E secar dentro do banheiro. Porque ninguém sabe. Policiais não pegam ônibus na Bahia. Não andam de moto na Bahia. Policiais hoje na Bahia. Na verdade. Eu estou vendo a hora de sair no jornal lá. Na vaga de emprego lá. Policiais contratam a segurança particular. Eu estou vendo a hora disso aí. Policiais contratam a segurança particular. Porque não. Sabe. Não tem paz na Bahia. O bicho está pegando na Bahia. E é só o começo. Então se você que mora aqui em São Paulo. Estado do Sul. Sudeste. Até Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro tem aquelas áreas dominadas pelos bandidos. Então já sabe que é dominado pelo bandido. Mas o Rio de Janeiro todo não é dominado pelo bandido. O contrário é da Bahia. A Bahia toda é dominada pelo bandido. Tem vários amigos meus que moram no interior da Bahia. Não pode sair da cidade. Para ir em outra cidade visitar um parente. Porque se sair. Quando voltar. Acabou. Não tem nada em casa. Os bandidos entram. Roubam tudo. E muitas vezes. Toma a casa. Epa. Agora vai funcionar. Que é uma biqueira de droga aqui. É 20 anos de PT na Bahia querido. Tá. Então se você mora nessa região de cá. Sul e Sudeste. E volta no PT. Tem uma pacototinha aqui de São Paulo. De Nordestina. Principalmente. Que vem de lá. Porque lá não presta. Não tem emprego. Lá é dominado pela raça maligna do PT. E chega aqui em São Paulo. Vem que eu vou votando no PT. Porque você não mora lá para a sua cidade. Porque você não mora lá no Nordeste. Vai para lá. Vai votando no PT lá. Então o que acontece. Então se você está daqui. E acha que o PT é bom. Vai para lá. Vai morar lá. É. O bicho está pegando. E é só o começo. Um abraço. E é fato. Ele falou tudo. Ele narrou tudo. Gente. O PT na Bahia. É a vitrine do PT. É a vitrine. É o estado que há anos eles dominam. Tomara que a nossa Bahia. Seja libertada. Em 2026. Rezo muito para que isso aconteça. Oro muito. Todos os dias. Se libertar do PT. Mas é a vitrine do PT. Todas as maiores atrocidades acontecem na Bahia. Por quê? Por causa de tudo isso aí que foi relatado pelo nosso amigo aí. Desemprego. Assalto. E é geral. É tomada. É tomada inteira. A administração petista. Senadores. Eles vão lá e vencem misteriosamente. Pá. Governadores. Rapaz do céu. Rapaz. E é o que eles querem fazer no Brasil inteiro. A administração. O que se passa lá. É a cara da administração do PT. É a cara do que o PT faz. Não entregam nada. Tomam tudo. Tomam tudo. E te deixam extremamente com medo. Até de você colocar o focinho. Para fora da sua casa. Isso é PT. A Bahia. Prova tudo que a gente está falando aqui. Pode a agência de checagem falar à vontade. Compartilhe muito esse vídeo. No WhatsApp. No Telegram. No Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.